Olá, bom dia! São 10 horas em Manaus, o Boletim Tempo Manhã desta quinta-feira já está no ar. Mais de 500 pessoas entre prefeitos, ex-prefeitos e gestores foram consideradas inelegíveis pelo TCE e não poderão participar das eleições municipais deste ano. São os chamados fichas sujas. Este ano, a lista de quem não vai poder se candidatar foi divulgada cinco meses mais cedo. Agora, com essa antecipação da lista, nós vamos ter um cuidado de fazer um trabalho bem criterioso e, evidentemente, não deixar de fora ninguém, nem cometer injustiça. Foram divulgados 510 nomes de candidatos que tiveram as contas reprovadas por contratos irregulares e falta de apresentação de contas. Mas há a possibilidade de quem esteja na lista sair desde que entre com recurso junto ao Ministério Público Eleitoral. Se a pessoa atender aos critérios e puder fazer com que a votação seja o mais rápido possível, ela tem a possibilidade de sair. Mas eu posso dizer que desta lista, poucos têm essa chance de já tiveram tudo transitado e julgado. Todo dia 25 de cada mês, uma lista atualizada com base na lei da ficha limpa deve ser divulgada no portal do Tribunal de Contas, no serviço de informação ao público. Ele vai facilitar e muito a fiscalização e o trabalho efetivo do Ministério Público Eleitoral, a impugnação das candidaturas. A presidente do TRE também comentou sobre o recurso do ministro Eduardo Braga para assumir o governo no lugar de José Melo, que teve o mandato cassado pelo tribunal. Eu estou trabalhando nisso nesse feriado e na segunda-feira estará na corte. E nessa quarta-feira, em nota, o prefeito de Manaus, Arthur Neto, explicou o nome dele ter aparecido na lista de doações da construtora Odebrecht durante as investigações da Lava Jato. Segundo o prefeito, a doação de R$ 80 mil foi legal e está disponível para consulta pública no TRE do Amazonas. Ainda, segundo o prefeito, não existe nenhuma obra da Odebrecht em Manaus. E nessa quarta-feira, fiscais da Vigilância Sanitária visitaram as feiras de Manaus. Eles orientaram os feirantes e os consumidores sobre a qualidade do pescado para a Semana Santa. Para tratar o peixe, precisa de quê? Uma faca bem afiada. Muito bem. É preciso amolar as facas. Mas não é só isso, não. Todo cuidado é pouco quando o assunto é higiene. Principalmente na Semana Santa, quando a venda do pescado aumenta em até 40% segundo a prefeitura. Quem vem na Manaus Moderna olha tudo quanto é peixe. Dos graúdos, como o pirarucu, até os miudinhos, como a sardinha. E na hora de comprar... Esse peixe está novo. Primeiro negócio que eu vejo é para comer mesmo. Vê se está bonito. É isso. Para mim poder comprar, eu tenho que primeiramente olhar a guelra e os olhos estiverem bem brilhantes. Ele está bem novinho. Isso mesmo. A dona Rosa está certa. Olha só. Além dos olhos esbugalhados e das guelras, a aparência conta muito na hora que você for comprar o peixe. Por exemplo, na hora que você estiver na feira, peça para o comerciante abrir o peixe na hora que você estiver comprando. Se ele tiver uma aparência avermelhada, até mesmo se ele estiver alvado, como esse peixe aqui, significa que ele estava se reproduzindo, está pronto para o consumo. Já se ele estiver com uma aparência mais esbranquiçada, está na hora de você encontrar outro comerciante ao lado. Mas é claro que existem outros peixes, como os filés de dourado e os secos, que têm uma preparação diferente. Mesmo assim, é preciso atenção. A Vigilância Sanitária visitou as feiras da capital para dar orientações tanto ao consumidor quanto para o feirante. Há uma prática, não de todos, mas de alguns, de passar um produto, a própria guelra, o sangue, por dentro para poder avermelhá-lo. Isso não é permitido. Isso é uma coisa que é uma fraude. Além dos fiscais, nutricionistas e outros especialistas em alimentação acompanharam essa visita. Quem trabalha dentro das regras, como o Bruce, apoia a iniciativa. É aprovado para o peixe sair de qualidade. Nosso trabalho também, com higiene e segurança. E clientes como o Pedro, que já se preparam para curtir o feriadão, agradecem. A ceia vai ser farta aí na Semana Santa? Se Deus quiser, né? Eu já estou comprando para casa, que é só eu e a veia. E agora vamos falar de esporte. Mesmo debaixo de chuva, Nacional e Fast Club treinaram forte no último preparativo, antes do jogo de hoje à noite, pela Copa Verde. Nem a chuva que caía atrapalhou a preparação do Fast, que fez o último treino no estádio da Ubra. O time vai enfrentar o Paysandu numa partida pela Copa Verde. Estamos motivados todos e se Deus quiser vamos sair com essa vitória pela Copa Verde, contra o Paysandu, se Deus quiser. A expectativa é bem, se Deus quiser vamos fazer um bom jogo e se Deus quiser sair com a vitória. É clássico, né? É clássico, Amazonas contra o Pará, mas tem nada perdido. O jogo é em casa e se Deus quiser nós vamos sair com a vitória. E o Nacional também treinou pesado, embaixo de muita chuva. O Leão da Vila vai enfrentar o Remo, um adversário forte. Estamos aí já todos preparados para esse jogo. Um jogo de importância muito grande para nós, um jogo que nós precisamos ter equilíbrio dentro da partida, tratando de uma equipe forte como a equipe do Remo, uma equipe bem qualificada. Sem dúvida vai ser um jogo muito bom, mas nós temos que ter um equilíbrio porque é um jogo de 180 minutos. O zagueiro Roberto quer mesmo é se classificar e trazer o título do campeonato mais importante do Norte para o Nacional. Antes de ser um clássico é uma vaga na semifinal. Então a gente tem que entrar não pensando em tabu, em clássico, pensando em classificar o Nacional, para levar o Nacional à semifinal, final, que isso aí posteriormente vai ajudar muito o clube. O jogo do Faixa e Paysandu será na Arena da Amazônia às 18h. Já o Nacional enfrenta o Remo no Estádio da Colina às 8h30. Os ingressos ainda estão sendo vendidos nas bilheterias dos estádios. E olha, mais de 8 mil pessoas estiveram na Arena da Amazônia na noite de ontem para ver o jogo entre Iranduba e Corinthians. E o primeiro gol feminino da Arena foi de um time amazonense. Iranduba e Corinthians começaram o jogo com dificuldades na troca de passes. Mas aos poucos, as meninas foram se acertando e os times passaram a jogar mais no ataque. E depois de muitas chances desperdiçadas, no finalzinho do primeiro tempo, Nathani recebeu pela direita e de cabeça fez 1x0 para o time do Iranduba. Segundo tempo começou com as meninas do Iranduba fazendo pressão em cima do Corinthians. E logo aos 5 minutos de jogo, Kellen fez o segundo para o Iranduba. E após um erro na defesa do Iranduba, Gabirudes do Corinthians diminuiu, 2x1. O time do Iranduba estava melhor em campo, ditando o ritmo de jogo. O time adversário quase não conseguia chegar ao ataque. Paulinha substituiu Nathani e já entrou fazendo pressão no time do Corinthians. Mas o time adversário reagiu. E aos 30 minutos do segundo tempo, Grazi marcou para o Corinthians 2x2. Com o empate de hoje, as meninas do Iranduba perderam a chance de assumir a liderança da chave. Agora, elas se preparam para o próximo jogo contra o Flamengo no Rio de Janeiro na quarta-feira. O técnico do Iranduba não ficou satisfeito com o empate. Teve algumas falhas, mas a gente vai concentrar isso aí. O que não pode é um time que está ganhando por 2x0 dentro de casa deixar a equipe delas empatar. Isso aí a gente vai chamar atenção durante a semana para lá no Rio de Janeiro a gente trazer essa vitória. O técnico do Corinthians também não ficou feliz com o resultado da partida. A gente veio aqui para vencer o jogo, o empate não nos agrada muito. O campeonato que o outro jogo empatou, a gente gostaria de sair daqui com a liderança. Mas enfrentamos um grande adversário com uma motivação muito alta, muito bem posicionada em campo. E esse foi o primeiro jogo feminino na Arena da Amazônia. E Nathani foi a primeira mulher a marcar um gol na arena. É um privilégio, né? Ainda mais no estádio que foi construído para a Copa, para o futebol masculino. Então isso vale para toda modalidade feminina que está tentando conquistar um espaço ali na mídia. E espaço em todo lugar. Então isso é muito bom para a gente, para o futebol feminino e para todas. São 10 horas e 10 minutos. O Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações você acompanha daqui a pouco às 11h05 no programa Agora. Muito obrigada pela audiência e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho